Nós temos sempre alguém para nos ensinar, então pensa lá em alguma coisa lá no fundo ou atrás que você não sabia fazer, alguém te ensinou, você não sabia ler e escrever, tenho certeza disso, você não nasceu sabendo, então você foi para a escola e alguém te ensinou a ler e a escrever. Alguém ensinou aquela professora a ensinar você a ler e escrever, ou aquele professor, sua profissão hoje, não sei qual é, dentista, médico, advogado, administrador de empresas, empreendedor, alguém te ensinou a fazer o que você faz hoje, você não aprendeu sozinho, a gente não aprende nada sozinho. Quem te ensinou a andar? Não foi sozinho, você não saiu levantando, saiu andando, teve alguém que fez seu suporte lá, teve um móvel que te ajudou, teve alguém que falou, primeiro passo um, primeiro passo dois, agora vai, agora vai. Então, isso é uma das coisas mais importantes para a gente, a gente tem que aprender que a gente precisa aprender com alguém e que sozinho não dá. E durante toda a minha, digamos, jornada, eu passei por isso, eu passo por isso. E eu tenho o que eu chamo, o que a gente chama de um mentor. Quem é? Não sei se vocês conhecem, quem já está comigo há bastante tempo, já conhece, eu falo direto dele, Jorge Pereira, meu mentor. E eu tenho o maior, na verdade, posso falar orgulho, mas é uma gratidão gigante por ele, além de a gente ter orgulho por ele, uma gratidão. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou, eu não faria o que eu faço, eu não saberia metade do que eu sei. E tudo isso aprendi com quem? Aprendi com ele. Ele é a minha principal ponte de aprendizado. Quem são os mentores da sua vida? Porque, por mais que você seja qualquer profissional, aí você aprendeu com alguém. Quem te ensina? Quem é o cara que você se espelha? Ou a moça que você se espelha? Ou que você gosta? Ou que te ensinou muita coisa que faz sentido pra você? Quem é? Você tem? E aí uma outra pergunta. Quem é o mentor do seu cachorro? Quem ensina as coisas pra ele? Você? Essa é uma pergunta que fica, né? Eu acho que todo mundo gostaria de ser o mentor do seu cachorro. Se você não gostaria de ser o mentor do seu cachorro, pô, eu fico triste por isso. Chateado. Porque você vai perder uma grande troca, né? Com o cão. Vai perder gigantescas interações. Então eu recomendo muito que você seja o mentor do seu cachorro. E pra que você seja o mentor do seu cachorro, você precisa aprender com alguém a ser o mentor do seu cachorro. Assim como eu sou o mentor dos meus cães, eu aprendi com alguém a ser o mentor dos meus cães. E pra que você seja o mentor do seu cachorro.